Não é difícil entender por que São Luís é a capital brasileira do reggae. No período de férias, as ruas do centro histórico foram tomadas pelas pedras, que contagiaram moradores e turistas. O passeio pelo centro ao som desse ritmo tão envolvente faz parte do projeto Férias Culturais da Prefeitura de São Luís. A concentração foi na Praça Benedito Leite, de onde turistas saíram por diversos locais que têm simbolismo com o ritmo, como bares especializados. O guia, com uma autêntica radiola, conduz a multidão no trajeto que passa por várias ruas tradicionais. Tudo acompanhado de um grupo de dança que, de quebra, ensina a dançar o ritmo, sozinho ou agarradinho. A capital maranhense ganhou o título de Jamaica Brasileira na década de 80, quando o ritmo já havia se disseminado pelos quatro cantos da cidade. Hoje, quem mora aqui em São Luís adora o reggae, mas quem visita a cidade também. Esta turista do Ceará não resistiu e entrou no ritmo. Eu adorei, primeiro que eu amo o reggae, então eu tinha muita vontade de conhecer aqui o Maranhão, conhecer a cultura reggae, eu estou adorando aqui. Já dançou, já arranhou um pouquinho? Dancei, estava olhando ali o tambor de crioulo e agora aqui um pouquinho de reggae. Muito bom, muita história, história viva aqui para a gente aprender. E o ritmo? Bom demais, muito empolgando. Sempre acompanha, porque São Luís tem reggae, não é São Luís. O projeto movimenta a região do centro histórico, aquece o comércio e, principalmente, fortalece a cultura. É que o reggae se tornou um atrativo turístico, além de ser uma das expressões musicais mais fortes da cidade. A gente está aqui celebrando esse momento descontraidamente, as pessoas vão aprender um pouco como se dança o reggae, as coreografias. E vamos brincar, vamos botar o movimento também em reggae, porque antes de mais nada, antes da gente dançar, a gente tem que ficar com um movimento sério, é um movimento social. Quando nós, no turismo, divulgamos que São Luís é a capital brasileira do reggae, nós estamos divulgando um produto turístico. E esse produto, ele precisa ser de qualidade, ser acolhido e a comunidade ludovicense participar dele em todo o seu conhecimento, com entendimento e valorizando, buscando toda uma identidade cultural do reggae na nossa cidade. A programação do Férias Culturais segue até o final deste mês. Nos dias 20 e 27, acontece o Conheça São Luís, um passeio pelos principais pontos turísticos do Centro Histórico. No dia 26, é a vez do Passeio Serenata, quando os visitantes serão conduzidos em um roteiro musical, também pelas ruas do centro. Um roteiro que você vai conhecer a cidade, conhecer o centro histórico, onde tem personagens que vão surgindo e vão falando da sua história, buscando fazer com que a juventude se insira no processo histórico da nossa cidade, valorizando e fazer conhecer um pouco mais da nossa cultura e da nossa identidade. O que você vai conhecer a cidade, valorizando e fazer com que a juventude se insira no processo histórico da nossa cidade, valorizando e fazer com que a juventude se insira no processo histórico da nossa cidade.